O site Jornal da Cidade Online destaca Avalanche, que reúne mais de 17 mil processos judiciais É a tormenta que deve aniquilar a Rede Globo Será? Confira essa história Um problema bilionário para a emissora resolver Numa curta margem de tempo Somando processos trabalhistas e cíveis São atualmente 17.201 processos Que devem aumentar rapidamente Logo, devem bater 20 mil processos Nos últimos quatro anos A média de ações propostas contra a empresa É próxima de mil novas ações por ano Na verdade, diante do iminente naufrágio Todo mundo quer processar a Globo A grande maioria das demandas é movida por ex-funcionários E o pedido mais frequente É a comprovação de vínculo empregatício Por quem era contratado como pessoa jurídica O reconhecimento do vínculo pela justiça trabalhista Gera uma dívida enorme Que inclui pagamento de férias 13º FGTS E outros benefícios O valor dos pedidos e de condenações que a Globo já sofreu Variam entre 30 mil reais Até 2 milhões e 900 mil reais A somatória de todos os revés judiciais É estratosférica E novas ações não param de chegar O que vemos é um gigante cambaleante E praticamente sem chances de se salvar O tempo é senhor da razão É uma pena Os rumos poderiam ser diferentes E você? Qual o sentimento que você tem? Pela possibilidade da Globo falir? Deixa aí seu comentário Pela possibilidade da Globo falir?